Música Gente, agora é o intervalo, a aula começou e eu esqueci de gravar pra você E essa aula de hoje é um saco, é segunda-feira e a aula é um saco Um saco, um saco, um saco Um saco na aula, meu amor Liga, um saco É isso Um beijão top, é? É, tô pra pedir na Lagoa, irmão Não, na MEC também Gente, a aula acabou e hoje eu não gravei nada pra vocês porque é segunda-feira A aula não é muito legal As aulas são aplicadas e a gente tem que ir na Dental com qualquer coisa Mas é, eu tô falando pelo WhatsApp e vendo o que eu precisar e tal É por isso que eu não gravei Gente, confesso pra vocês que eu queria muito estar gravando pra vocês tudo que eu tava comprando, tudo que eu tava fazendo, só que foi uma confusão, já sendo uma confusão Já vendou a Dental, fui pra outra, agora eu vou pra outra A mesma que eu tava, porque tem umas coisas que tá mais barata aqui e umas coisas que tá mais barata lá Tem coisas que não tem aqui e tem coisas que tem lá Aí eu tô na rua E é isso, vou mostrar pra vocês o que eu comprei Amanhã eu vou gravar pra vocês a aula Não é fácil não, viu? Eu tô voltando a gravar pro canal e tá tudo certinho Eu julgava o povo que gravava na correria e tal, mas Entendo É isso Então deixei o like, se levou no canal, se não comentei muito, valorizo Porque não é fácil Isso aqui, ó Tem um rins Sabe o que é um rins? Um órgão Pronto, é o que tem É isso Gente, isso aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Vocês tão vendo a sacolinha dessa? Pronto 15 mil reais É não, sério, mas é muito caro Deus do céu Ai meu Deus Gente, fui lá na Rotary Gente, fui lá na Rotary Dental Comprar Comprei É um festestube Quase que não sai Essa palavra engancha na minha boca É um produto facial Aqueles que a gente conhecia Que na época do Covid a gente tava usando muito É Assim Cheguei aqui no fórum Quer dizer pra vocês um pouquinho no ônibus Mas é porque foi corrido Eu tava no sol Eu tô cansado Eu tô exausto Tô aqui igual um mendigo Ai, cadê? Foco No caso o foco não veio, né? Enfim Sentado Atrás do fórum, né? Do lado, na verdade Esperando o Leandro chegar com a máscara Que eu esqueci de trazer E também com o meu documento Que eu não trouxe E também porque aqui a gente vai resolver algumas coisas Vim aqui pra resolver do meu genitor Como vocês já sabem, né? Já mencionei aqui algumas vezes E é isso Tô aqui agora esperando O tempo eu vou olhando Chegando que eu tô falando sozinha Então deixa o like Valorizem o Youtuber de vocês Que eu tô aqui com o meu sol No sol não, né? Eu tô aqui com o calor Tô com fome Tô gravando pra vocês Confesso que eu tô Gravando um pouco Tá muito corrido Mas amanhã na aula Vou tentar gravar o máximo que der Tem muita coisa, gente Tem que anotar Tem que É... Digerir psicologicamente Aí é muita coisa Gente, não aguentei Não aguentei Vamos passar muito carro Comprei um pãozinho pra mim comer E é isso Vamos esperar, né? Que a vida não é fácil Gente, é isso Resolvido, né? Nunca tinha que resolver aqui E agora eu vou pra casa E vou gravar pra vocês O meu dia Não sei se eu vou colocar O vlog de hoje Junto com o de amanhã Da prática Ou não Tô vendo O que vocês acham? Ai, eu pensei que tava Que esqueci de jantar Um saldo Gente, sei lá Com o ônibus do dia Vindo ali no centro Agora comprar Uma vasilha E uma escova E... Bom Gente, cheguei no mercado O ônibus parava lá perto Ah, não Ele vai entrar ali, né? Mas na Rua das Ávores Era mais perto Ele não vai pra Rua das Ávores Não vai pra Rua das Ávores Não, ali Desci aqui Indo pra... É... Mas ainda é grande Pra pipoca Mas tá bom, ó Tem que ser desse menor É... Perdi o assassino Que menor que esse? Sabe quanto é esse? 20 Vamos lá, bota Quanto você vai comprar? Gente, desci aqui Porque eu preciso de uma escova Que é uma escova pra... Que é uma escova de cabo longo Que eu achei que era escova pra instrumentais Só que eu comprei a escova de instrumentais Que eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa É uma escova pra cuspideira Que eu descobri só na dental E não tinha na dental Nenhuma das vezes que eu fui Aí pode ser qualquer escova Que é que se encontre em supermercado Ou em alguma coisa assim E uma vasilha pra apoio Porque a gente vai enxergar amanhã Na coxa de frango Pra que você vai aprender, né? Pra poder colocar a coxa dentro, tá? Eu não tenho uma bonitinha Como é que nem precisa de uma bonitinha? Só daquilo que você tem em casa, né? Mas enfim Eu vou lá porque Eu vou comprar uma Que já vai dar pra deixar os instrumentais dentro Entendeu? Eu vou comprar uma Que eu vou poder usar Como os instrumentais dentro Pra poder ir pra faculdade E trazer Não só pra essa aula Pra entender Porque eu vou usar Pra guardar os instrumentais Tanto em casa Quanto pra levar Pra lá ou como ver eles Gente, eu vim pra comprar Uma vasilha e uma escova Quer levar o centro inteiro Queria comprar uma copa de foco Toda vez que a gente vai parando Ele eu queria Eu queria Não, não Foco, foco Já saiu do foco, né? O que? Peça aí Peça Gente, era só uma vasilha e uma escova Nem achei a escova Existe? Não existe Vai Partiu casa? Partiu casa? Ah, pensando Meu Deus do céu Gente, cheguei em casa O celular descarregou Quando a gente tava comprando É, o centro era aquele O celular descarregou Porque tava vindo do centro Aham Aí A gente chegou A gente traz algumas coisas E fui na Na Sobe Comprar a navícola Comprar a coxinha de frango E aí comprei Mostrar a vocês o que eu comprei Ó Comprei Três gases Aí comprei Quatro marmitinhas Dessa daqui Quatro potes Dessa daqui Pra gente fazer marmita A gente tem uma descartável Só que eu quero comprar Só que eu quero comprar assim Porque eu gostaria de descartável Pra poder lavar e tal Só que eu acho que depois Vai ficar muito amarelo Vai ficando amarela Vai amassando Essa aqui é mais durinha Entende? Então a gente pegou Algumas dessas Ficou num quadro Quadro Ó Duas aqui Não, é quatro Que foi em dois Em caso oito Dois aqui Aí nesse outro saco aqui A gente pegou Uma capinha Pro lado do Leandro Aí aqui Aí aqui a gente pegou Já que o Leandro Tava querendo muito comprar Que é um triturador Eu acho muito útil Isso aqui Muito tempo que o Leandro queria A gente nunca parava pra comprar E é bem baratinho É vinte reais, né? Vinte reais Tem um réu Só que eu vou comprar o réu Ó, vinte reais Aí aqui tem Aí eu deixei essa água Aqui pro Leandro de 500ml Mas é porque você não compra Uma processão Você não quer isso Vou até tomar agora Aí aqui Vamos lá Próximo saco Eu comprei essa vasilha Aqui pra me levar Meus instrumentais Que é pra colocar O frango na aula Só que eu peguei isso aqui Pra poder levar Os instrumentais Pra usar o laboratório Entendeu? Nas aulas e tal Eu peguei Tem travinha Que é mais Que é melhor Ó Aí aqui Cabe dentro Assim, ó Pra poder levar Tá entendendo? Eu vou colocar aqui Isso aqui, gente É um absurdo Isso aqui é cinquenta reais Isso, é cinquenta reais Mas enfim Aí eu comprei isso aqui Na dental Aí na dental também Eu comprei isso aqui Um festistilde Que é o protetor facial Ó Aí eu comprei Na dental também Deixa eu ver mais Comprei isso aqui Que é um anestésico Mesotope De truco de fruto Comprei isso aqui Eu não lembro O valor disso aqui Não Detergente enzimático Mas foi Não lembro Quarenta e seis reais Quarenta e seis reais Isso aqui, ó É, né? Que nem é barato não Aí eu peguei isso aqui Que é A pinça Acho que isso aqui É a pinça Kelly Se eu não me engano Essa pinça é no dental 43 reais Ah, meu filho está por fora A bandeja foi nesse valor, viu? Ah, esse foi onde na bandeja? A bandeja foi vinte Ah, foi vinte e pouco, ó Melhor, perfeito Cumpri essa serinha aqui 60 e 70 reais Qual é a dela? Esqueci o nome Seringa Carpoli Carpoli É Essa Carpoli aqui Ó Aí aqui essa Tesoura, eu acho Eu não sei o nome dela Isso é uma pinça, não? Pinça Isso aqui é o quê? Pinça Kelly E essa é pinça para algodão Hum Não sei o que é a Kelly, né? Então Enfim, essas duas A pinça para algodão foi dezenove Essa aí foi quarenta e pouco Aí eu peguei mais Na dental É, um óculos de proteção Isso aqui foi em outra dental Vou gravar pra vocês, né? Um óculos de proteção Aí eu peguei mais o quê? Ah, tá aqui dentro também Tem um negocinho aqui dentro Isso aí foi dez reais Ó Isso aqui é dez reais pra lavar o instrumental Gente, existe Negócio desse desconto Existe não Mas a gente comprou a maquineta também Que a gente tava sem maquineta Ô mãe, cadê aquele negócio que eu peguei agora Na venda? Ah Anel, maninha Plástico filme Ah, eu comprei duas tortilete também Que eu acho que eu quebrei a tortilete Acho que eu quebrei a tortilete Tá molhado, né? E também comprei Uma Plástico filme E Plástico filme E uma Uma escova Acontece não, onde é que tá? Tá por aí Isso aqui, ó E eu acho que Só falta isso pra aula de amanhã Mas eu gravo pra vocês Tô muito cansado Descansado mesmo Quero tomar banho Mas antes de tomar banho Eu organizar Pra fazer alguma coisa pra comer E comer É... Eu vou ensinar o vídeo pra vocês Mas aí eu vou tomar banho Vou fazer alguma coisa pra comer E vou rogando pra minha mochila Pra não ter que fazer nada de amanhã Porque eu falo muito cedo Isso eu... Se eu for fazer alguma coisa Ali eu tomar banho E trocar de roupa Pra ir Que eu me atraso Então Sempre que eu vou comer alguma coisa Já facilito antes Pra deixar pronto Pra me levar Alguma coisa do tipo Porque eu me atraso Hoje, inclusive, quase perco um homem Mas enfim O vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Na verdade eu não sei se eu vou juntar Os de hoje ou não Então é isso Vem acompanhando aí E me dando ideias de vídeo